Oi de novo, pessoal. Como hoje eu abusei um pouco do gin, inclusive um gin capixaba chamado Dry Cat, a versão seca dele, eu acabei tendo mais coragem de gravar um outro vídeo de topologia geral, dando continuidade ao vídeo anterior. Eu realmente pretendo que esse seja um pouco mais curto, porque a julgar pelo horário, agora são 10 para as 11, eu pretendo ainda ver a Gisele sendo eliminada do Big Brother. Então, de qualquer forma, vamos ser bem rápidos, eu quero tentar ver se eu consigo definir, chegar nos axiomas de topologia a partir do que a gente fez no vídeo anterior, ok? Então, relembrando o que havia sido feito, no vídeo anterior a gente observou que quando a gente estava, a gente tinha definido o filtro, e a gente viu que em R, quando a gente considerava, é o gin, atrapalhando um pouco mais a minha caligrafia, quando a gente considerava o filtro V0 das vizinhanças do zero, que era o filtro gerado por essa base gerado por essa base B0 aqui. Lembrando que B0 a gente tinha definido como sendo o conjunto dos intervalos centrados em zero. Quando a gente tinha esse filtro aqui e para uma sequência Xn de números naturais, perdão, uma sequência Xn é o gin de novo, uma sequência de números reais, a gente considerava esse filtro aqui, o filtro gerado pela família C, onde C era o conjunto dos rabos dessa sequência, Xn com N maior ou igual que M, para M pertencente aos naturais. Então, quando a gente considerava esses dois filtros, a gente observou que essa inclusão aqui acontece sem somente ser a sequência que a gente pegou Xn converge para o ponto zero e essa convergência aqui no sentido usual da análise na reta. Então, no nosso ambiente mais geral de topologia, a gente pode estudar o seguinte cenário. Então, fixado um conjunto X qualquer, a gente vai chamar V, deixa eu escrever isso de uma maneira um pouco mais decente, a gente vê uma família de filtros, ok? Uma família de filtros indexadas em X, então cada um desses VX é um filtro, tal que não só isso, mas tal que o X, para cada X que você pega, para cada X no conjunto X, o X pertence à interseção de todos os elementos que pertence ao filtro, do X correspondente. Então, essencialmente, o cenário que eu estou fazendo aqui é o seguinte, a gente pegou um conjunto X e está supondo que em cada ponto do X a gente tem um filtro, e quando essa condição que acontece, a gente costuma dizer que o filtro é centrado em X. Quando o X pertence a todos os elementos do X, quando o X pertence a todos os elementos do filtro, a gente diz que ele é centrado em X. Então, o cenário que a gente está montando aqui é um que tem um conjunto X, e em cima de cada um, em cima, entre aspas, de cada ponto X, a gente está com um filtro centrado em X. Então, a gente está fixando subconjuntos que formam um filtro e tal que esse filtro que a gente está fixando, todos os elementos desse filtro contém o ponto X em questão. Para que isso? Porque agora, nesse tipo de cenário, faz sentido a gente dizer o seguinte, então, para esse conjunto X com a família de filtro de filtros V fixada, a gente vai dizer que um filtro F converge para X para X, o que a gente vai denotar escrevendo assim. Opa! Assim. Se ocorrer Se ocorrer que o filtro que a gente fixou em cima do X, em cima, entre aspas, de novo, estiver contido dentro, for um subconjunto do filtro F em questão. Então, veja, nesse cenário, nós temos o direito de tratar convergência do mesmo jeito que a gente faz a análise na reta. Então, veja que, por exemplo, no exemplo do vídeo anterior, a gente tinha feito V0 como sendo o filtro gerado por essa família aqui de intervalos abertos. Se a gente fizesse Bx como sendo o conjunto de todos os intervalos da forma X menos Y, X mais Y, com Y, com Y maior que zero, o mesmo argumento que a gente usou aqui permitiria dizer para a gente, a gente poderia usar para garantir que quando você faz o Vx, sendo o Vx o filtro cuja base é esse Bx que a gente pegou, e aí se a gente pegasse qualquer sequência de números reais e considerasse o filtro gerado pelos rabos da sequência, igual a gente fez aqui com esse H, então a gente ia ter essa inclusão aqui, C e somente C, a sequência que gerou o filtro H converge para o X. Então, em certo sentido, se a gente está num cenário onde em cima de cada ponto do meu conjunto X eu tenho um filtro centrado, eu tenho o direito de falar de convergência, e é um jeito de falar de convergência que vai generalizar o que a gente já faz de análise na reta. Em certo sentido, isso aqui é uma dica de que existem coisas mais gerais que espaços topológicos, onde a gente pode falar de convergência também. E esse tipo de conjunto com esses filtros fixados é o que costuma ser xingado de espaço pré-topológico. Espaço pré-topológico. Se eu tiver insumos de álcool suficientes para fazer vídeos até chegar nesse assunto, a gente vai ver espaços pré-topológicos, espaços de convergência, a gente vai ver coisas um pouco até mais gerais do que isso. Mas, por enquanto, isso é só um spoiler para motivar o espectador interessado a jogar esse nome no Google e ver o que encontra. Mas a questão é, se eu tenho para cada ponto x do meu conjunto um filtro centrado, a gente tem o direito de falar de convergência, definindo a convergência dessa maneira aqui. Qual seria o problema, qual seria a desvantagem desse tipo de coisa? É que se eu tenho x diferente de y, então esse filtro Vx, a princípio, ele pode não conversar com o filtro Vy. E em que sentido eu quero dizer isso? Eu quero dizer que a noção de convergência para pontos para o x, ela pode ser de uma natureza drasticamente diferente do y. E isso, para efeitos práticos, costuma ser meio complicado. E o que a gente pode fazer quando a gente está nesse cenário aqui é, então, procurar olhar para os subconjuntos que concordam com todos esses Vx aqui. Só que isso está parecendo conversa de, conversa de matemático bêbado em bar. Então, vou tentar tornar a coisa um pouco mais precisa, já que não estou em bar. Embora eu talvez esteja, enfim. Então, para tornar a coisa um pouco mais precisa, ainda no cenário que a gente fez nas lousas anteriores, vamos dizer o seguinte, a gente tinha aquela família V de filtros, que era isso aqui, onde cada um desses Vx é um filtro. Então, cada um desses Vx é uma família de subconjuntos de x. Daí a gente vai dizer o seguinte, vamos xingar de V vizinhança. Então, diremos que V pertencente à união de todos esses filtros. Então, isso aqui, a gente vai dizer que esse tipo de coisa aqui, um elemento dessa união, é uma V vizinhança. Certo. A motivação para esse nome, essencialmente, é a seguinte. Um filtro, um Vx, certo? O filtro Vx para esse x fixado, ele é uma família de subconjuntos, onde cada um desses subconjuntos contém o x. e tal que quando você pega a interseção de quaisquer dois, essa interseção ainda está nessa família. E quando você pega qualquer um para cima, esse cara também está no Vx. Então, se você vai fazendo um desenho, com uma ideia de diagrama de Venn, são subconjuntos que, em algum sentido psicológico, eles estão se tornando cada vez mais próximos do x. Então, é natural a gente dizer que esse Vx, esse filtro Vx, ele diz para a gente quais são as vizinhanças do x. Vx. Analogamente, um Vy, nos diz nos diz quais são nos diz quais são as vizinhanças de y. E assim sucessivamente para cada um desses x. Então, quando a gente pega um V que está na união de todos esses filtros, a gente vai dizer simplesmente que é uma vizinhança ou uma V vizinhança. E daí... Bom... Quem já viu topologia alguma vez na vida sabe que a ideia básica é você determinar o que é uma vizinhança do seu espaço. Então, se cada filtro determina uma vizinhança, a gente pode ter... A gente poderia ter problemas em você ter um subcon... em você ter um filtro que diz que um certo subconjunto é vizinhança, e você ter um filtro que não concorda com aquilo. Então, o que a gente vai fazer, em certo sentido, é uniformizar toda a informação de cada um desses filtros cada um desses filtros aqui. Cadê? Cada um desses filtros está dando para a gente uma noção de vizinhança em torno do ponto x fixado. Então, a gente vai pegar toda essa informação e vai uniformizar ela no seguinte sentido. A gente vai considerar essa família aqui. Então, considere... tal... igual à família de todos os a contidos em x, tais que, para todo x que pertence a a, a pertence a vx. Então, o que esse tal está dizendo para a gente, o que ele está selecionando para a gente do x, são os subconjuntos do espaço, tais que todo ponto que está nesse subconjunto acredita que ele é uma vizinhança. Porque o que significa... lembrem-se, a gente disse aqui que o vy, o v no ponto alguma coisa, diz quais são as vizinhanças do ponto alguma coisa. Então, o problema seria que, conforme a gente varia o ponto, essa informação muda, pode mudar de modo drástico. Então, o que esse tal está fazendo para a gente, é considerar os subconjuntos A, os subconjuntos de x, tais que todo ponto que está no A acredita que o A é uma vizinhança desse ponto. é uma vizinhança dele mesmo, no caso. Qual a surpresa, então? É que quando a gente considera essa família em certo sentido uniformizada, e o termo uniformizado aqui é um termo muito ruim, porque existe uma coisa que chama espaço uniforme que não tem necessariamente a ver com o que a gente está falando, mas ignorando isso, o que essa família tal dá para a gente é o que quem já conhece é uma topologia, que é o que a gente vai mostrar agora aqui. Proposição. A família. Tal. Assino. Satisfaz o seguinte. Ela satisfaz as seguintes condições. condições. A primeira é que o subconjuntos, o vazio e o próprio x pertencem à família. A segunda condição é que se você tem dois subconjuntos que pertencem a essa família tal, então a interseção também pertence à família tal. E a terceira condição é que se você tem um subconjunto deixa eu chamar, deixa eu xingar esse subconjunto de W, se tem um subconjunto W em tal, então a união desse subconjunto é quando você une todos os caras que estão aqui, isso também pertence a tal. quem já viu topologia sabe que essas são as propriedades, são os axiomas que a gente usa para caracterizar o que é uma topologia no espaço. Então, essas propriedades aqui seguem diretamente do fato de que cada um dos dx que a gente fixou aqui são filtros. Cadê? Cada um desses caras, cada um desses caras aqui são filtros. Por exemplo, essa primeira condição aqui, vazio pertencer a tal, quando a gente olha a definição de tal, ela segue por vacuidade, que não há nenhum x no vazio, tal que isso aqui não aconteça, porque se existisse o vazio não seria vazio. E, analogamente, o x está no tal, pelo motivo dual, já que qualquer x que você pega no tal, qualquer x que você pega no tal, o próprio conjunto x vai estar nele, porque um filtro sempre contém o conjunto todo, um filtro não vazio. Então, esse aqui é bem ok. Esse aqui, a condição 2, seria a mais difícil de enxergar no primeiro momento. que seria o seguinte, a gente quer mostrar que se A e B estão em tal, então a interseção também está. Então, para a gente mostrar que a interseção está aqui dentro, a gente precisa tomar um x que o x pertencente a A inter B, e com isso, concluir que o A inter B pertence ao filtro que está em cima do x. mas vejam que como o x está em A, e o A está em tal, então A pertence a Bx. Da mesma forma como o x pertence a B, e B está em tal, nós temos B pertencente a Bx. Agora, Vx é um filtro e a gente tem esses dois elementos no filtro. Então, como isso e isso acontece, então a interseção também está. Então, A inter B pertence a Vx. Então, isso mostra o item 2. O terceiro item segue de modo análogo porque filtros são fechados para cima. Vantagens disso é que quando a gente faz as continhas direitinho, a gente pode observar o seguinte. O que a gente observa, bom, aqui a gente tinha essa família, a gente tinha essa família fixada de filtros, e com ela a gente cozinhou essa família tal, a gente foi até xingar ela de tal de V, certo? Então, a família tal de V satisfaz essas condições. E daí? E daí que poderia ser o caso de que a gente tivesse... Então, poderia ser o caso de que x, o conjunto x que a gente pegou, ele pode vir de fábrica. Ele vem de fábrica com uma família. O de subconjuntos de x, satisfazendo essas condições que a gente colocou. i, 2i, e 3i. Às vezes, vai ser frequente, o conjunto x vai vir com uma família, a gente nem vai olhar para os filtros dela. Mas essa família de subconjuntos já vai satisfazer essa condição i, 2i e 3i. Quando isso acontecer, a gente vai poder fazer esse negócio aqui. A gente vai poder montar isso aqui, ó. Ox, o conjunto de todos os as que pertencem à família O, tais que x pertence a O, tais que x pertence a A. Essa família aqui é base quando essas três condições foram satisfeitas, quando a gente considerar isso aqui, isso aqui vai ser base para um filtro que a gente vai chamar de Nx. Então, Nx é o filtro gerado por O como base para um filtro Nx centrado em x. E isso para todo x pertencente a x. Então, vejam. Se a gente tem uma família de subconjuntos que satisfaz essas condições i, 2i e 3i, a gente consegue cozinhar um tipo de informação com a qual a gente tinha começado esse vídeo, que é o quê? É ter uma família de filtros, tal que cada um desses filtros está centrado num ponto do espaço. Ok? Só que isso ainda é pouca coisa. A conexão que existe entre essa construção e essa construção é a seguinte. Então, suponha que a gente começou com a família V de filtros centrados, certo? Essa família V de filtros centrados que a gente começa, ela induz uma família T de V, uma família tal de V, perdão, que satisfaz essas condições i, 2i e 3i. Então, agora, por essa observação aqui, quando eu faço esse T de V como sendo O, esse O aqui, que ele satisfaz essa condição, essa condição e essa condição, a gente pode considerar esses filtros aqui. N de X gerados por esses O de X como base. E daí? Bom, o que acontece é que quando a gente faz isso tudo, esse V gera esse T de V, que a gente xinga de O. E aí essa família O, a gente considera esse filtro NX gerado por isso, quando a gente tem isso aqui tudo, o que a gente vai ter é, que vai valer essa inclusão aqui, NX, opa, contido em VX. Grande porcaria? Nem tanto. Lembrem-se que a gente tinha dito, a gente tinha definido no começo, a gente tinha observado que quando a gente tem esse tipo de cenário aqui, a gente pode dizer que um filtro F converge para um X, quando o VX fixado no começo da história está contido no filtro. O que a gente fez agora foi pegar essa família de filtros, montou uma família nova de subconjuntos, essa família nova de subconjuntos deu presente novos filtros centrados. E esses filtros centrados, eles estão contidos dentro dos filtros originais. Então, essa inclusão diz para a gente o seguinte, se a gente tivesse, suponho que a gente tem um filtro, suponho que a gente tivesse um filtro F em X que converge para X, converge no sentido original da família V de filtro. Isso aqui é, pelo que a gente tinha definido, o VX estar contido no filtro F. Só que o que a gente observou agora é que o filtro NX está contido no VX. Então, se a gente usa essa mesma ideia aqui, para definir convergência com os novos filtros, o que a gente tem é que se um filtro convergia no sentido antigo dos filtros de V originais, então, se isso aqui acontece, se isso aqui tudo acontece, então, a gente ainda vai ter isso aqui, NX contido em F. Em outras palavras, se um filtro convergia nessa noção, entre aspas, pré-topológica, então, na nova versão que a gente uniformizou com os novos filtros obtidos daquela família, daqueles carinhas que concordam com todos os filtros, eles ainda vão convergir. Se a gente escrever, se isso aqui for sinônimo, por definição, digamos, de que o filtro converge para o X, só que no sentido de O. Ok? Então, para quem já viu topologia, isso aqui está dizendo para a gente que se a gente tem uma noção mais geral de topologia, no caso, essa noção de espaços pré-topológicos que são induzidos por filtro, se a gente tem uma noção mais geral que diz para a gente o que é convergência, e a gente dá uma bagunçada nela para deixar ela do jeito que a gente já conhece, e dá uma uniformizada nela, e esse termo é impreciso. Quando a gente dá essa uniformizada nela, a gente não perde filtros convergentes. Se alguém já convergia, vai continuar convergindo. A gente pode ganhar coisas novas que convergem, mas a gente não vai perder. Ok? Mas, enfim, isso é uma discussão um pouco mais geral, mas o que importa é que a gente percebeu que, com essa noção de filtros, a gente chegou nessas três condições. E o que é um espaço topológico? Enfim. Então, dizemos, que x é um espaço topológico cuja topologia é tal, se esse tal de tal, digamos assim, se tal for uma família de subconjuntos de x satisfazendo as condições que a gente colocou i, 2i, e 3i. então, um espaço topológico, a gente não precisa pensar como sendo uma generalização de espaço métrico. A gente pode pensar de um modo, digamos, em vez de pensar na ideia do espaço topológico como uma generalização, a gente pensa nele como uma restrição. É um espaço onde a gente pode falar de convergência, e a gente já podia falar de convergência em coisas muito gerais, mas é um espaço onde a gente pode falar de convergência, onde a convergência é induzida por uma família de subconjuntos bem comportados. Em que sentido? No sentido de que todos os filtros que induzem essa convergência concordam com quem é vizinhança ou não. Em que momento essa diferença entre convergência de modo geral e convergência topológica vai fazer diferença? é quando a gente considerar noções como fecho, interior, que esses operadores funcionam de modo bem comportado em espaços topológicos, e em espaços mais gerais eles são um pouco mais problemáticos. Mas quando a gente for trabalhar com funções contínuas, quando a gente for trabalhar com noções de compacidade, essas noções se generalizam naturalmente para espaços mais gerais que espaços topológicos. Mas, de qualquer forma, a gente chegou na definição de espaço topológico, que é o que eu queria a princípio, sem passar por espaço métrico. A gente só passou por filtro e pela noção de convergência de filtro. Então, por enquanto, acho que está bom. Agora eu vou comer algum docinho porque o álcool ainda está forte aqui. Então, falou pessoal. Até mais.